Se for o para-choque, né, riscou bastante, né, já está bem riscado, né, começar com 220. O procedimento daquele amarelado é a mesma coisa, só que começa com 320, 600, dependendo do grau de a contaminação, é a detonização. Aqui ela fica amarelada porque ele, nesses, em cima, nesse plástico, esse plástico é policarmonar, então é igual aquele, o do capacete, o visor do capacete, bolha do moto, são tudo policarmonar, um dos plásticos mais resistentes e flexíveis. Então, é, são feitos com isso aí. Só que, para riscar menos, ele tem uma camada protetora e um verniz bastante duro, por cima, que se chama de hard coat, né, ele tem uma camada. Mas só que essa camada, com o tempo, com a ação do ultravioleto, ele começa a amarelar e fica daquele jeito. Tem muitos, é, caras que ele faz só polimento e entrega. Dois, três meses e volta. Porque ele já perde toda essa parte de proteção. Então, o verniz, o verniz UV, vou usar o verniz UV para fazer, é, última, o acabamento, fazer proteção. Então, vamos aprender a usar esse, que seca um, dois minutos, seca. É uma camada só, bem fininha. A vantagem dessa aqui, é quase isento de solvente, tá? Tem gente que usa, é, verniz, verniz, só que verniz, ele tem, contém bastante, é, solvente. Esse solvente, quando o plástico está meio determinado, ele pode criar microtrintas, tá? E, ó, essa aqui, não precisa de serradora. Ele tem uma aderência muito boa. Então, só limpar com o desengraxante e aplicar depois de polido, semipolido, né? A gente vai fazer todo o procedimento de polimento, para ter que cobrar um pouquinho o plástico, tá? Colocando isso, consegue proteger. E a última, aqui, meio fosca, assim, é que pega um brilho muito durável e duro. É bem mais duro do que, é, verniz, verniz, como. Bom, mas seria o mesmo verniz que seria usado no para-choque, no para-lama, por exemplo. Isso, só que verniz é extremamente indicado, acho que 400 e alguma coisa é esse aqui, meio litro, tá? Só que, ele não tem desperdício, né? Você pode voltar o restante. Ah, entendi. Não usa catalisação. Não usa catalisação. Não usa catalisação. Então, é, aprende lá. É uma coisa que chacoalha. Ele tem um bom plazo de validade, ficar na lava, assim? É. Por cima, uma vez, eu tenho colocado 100 anos. Mas, deixa bem fechar. Ah, é, deixa eu ver. Pra quem não tem a máquina, o que que pode usar? Não dá pra usar isso aqui, não. Não, não. Qual que? É, você pode não fazer com verniz perro. Perro. Mas, se você entrar encharcando lá, pode trincar aqui. Ainda mais, é, ele tem que usar aceleradora. Não, pode ser que não adere. Tá? Esse acelerador também contê somente. Entendeu? É, aquela oficina que fazia treinamento, um par de farol de revitalização, ele cobra 35 reais. Uma coisa que, meia hora, termina. Porque, esse meia hora, demora tanto assim, porque é mais empapelamento, né? Ah, não sei. Tá? O tempo de mascaramento é maior. Se for fora, bem mais rápido. Mas, o serviço mesmo, em si, é rapidinho, né? Foi isso. Tá? Não queria amarelar a revitalização, não é bem legal. Mas, é, geralmente, mesmo assim, bem feio, com emascaramento, não leva uma hora e 350 reais. é uma grande boa. Tá? Então, vamos fazer esse procedimento. Vamos ver quanto é o teu problema? Vamos lá? Isso aqui tava bastante fundo, ó. Então, vou usar o... Começar com 220. 220. Estava bastante fundo. Então, tem que fazer bastante. É, a gente tem que parar, já deu o que fez. Só fica lembrando... Sempre, quando você diminui o grão... Corta mais. É, limpa. Passa lá. Se não, é... Qualquer... Aquele... O grão... Se não, deixa ficar aqui... Se você diminuir também... Se pegasse, ele risca mais ainda. Então, vamos... Seguinte... Vai usar a indefensa? Não. Tira a indefensa. Tá. Porque eu tô fazendo liberamento, né? Uhum. 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 Vai diminuindo gravativamente, igual que vocês fizeram ontem. Só que vou até... 2.000. Ah. Se você não tiver 2.000, pode usar a 3AXE 3.000. Tá. Esse aqui... Tá. O do Sammart eu tenho 2.000. Por isso que vou usar o outro. Ah. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.